Oi, Randolph, tudo bem? Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bom, bom tê-lo aqui de novo. Eu gostaria de sair bem um pouquinho só deste tema em específico. Vamos supor que dê certo, que o impeachment aconteça e o Bolsonaro seja definitivamente afastado. Você faz parte de um campo que ele é de centro-esquerda, eu diria assim, né? Como é que está a centro-esquerda neste momento caso esse impeachment ocorra de fato? Tem liderança para assumir? Conseguiu haver um acordo entre as esquerdas e o centro ou não? Porque a gente estava numa expectativa muito grande para que ocorresse isso, né? Esse acordo. Isso existe ou não? Bom, tem que existir. A gente não pode fazer o impeachment de um presidente e não ter uma ponte para o momento seguinte. O grande problema do governo Bolsonaro é que, continuando Bolsonaro, o país vai derreter. O país está em risco de derretimento. Do ponto de vista econômico, vocês viram com o episódio da demissão de muro. O dólar chegou a sete. Hoje, o presidente começou a... Chegou próximo de sete, seis e pouco. Hoje, o presidente tentou acalmar, dando entrevista naquele cercadinho do Alvorada, junto com o Paulo Guedes, para tentar acalmar os mercados. Mas existe uma dicotomia, existe um antagonismo do governo que ele é inconciliável. Tem um núcleo militar que cada vez mais quer tutelar e assumir o comando. Esse núcleo é estatista. Esse núcleo é herdeiro da orientação econômica de Geisel, que era intervenção total do Estado, ampliação do papel das estatais. E existe um outro núcleo ultraliberal, conduzido pelo ministro Paulo Guedes. Eu não sei até quando esses dois núcleos antagônicos vão conseguir manter essa convivência. Do ponto de vista sanitário, a gente está sem... Do ponto de vista... Diante de uma crise de saúde pública sanitária maior de nossa história, nós estamos sem condução. O novo ministro da Saúde está visivelmente perdido. Visivelmente sem saber que rumo dá. Então nós temos uma confusão do ponto de vista econômico. Um colapso do ponto de vista da crise da saúde. E junto com isso, a crise política. Então, este diagnóstico do governo impõe a necessidade da sua substituição. A permanência... A permanência de Bolsonaro nesse instante é ameaçatório a um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto de país. Então, nós temos que construir um consenso. E eu diria que esse consenso tem que ir mais adiante. Não pode ser só um consenso de esquerda, de centro-esquerda. Tem que ser um consenso da democracia brasileira. Tem que ser um consenso de todos os setores, inclusive setores da sociedade civil. Eu participei de um debate no sábado em que disseram... Não, mas e vocês da esquerda? Eu disse, não, espera lá. Eu sou líder da oposição no Senado. Hoje, a oposição é mais do que esquerda. É mais do que centro-esquerda. É mais do que parlamentar e político. É muito mais do que político. A oposição hoje vai para todos os setores, inclusive setores sociais. Setores que estão na sociedade civil. Setores para o povo mobilizar em diferentes segmentos. Eu quero uma coalizão nacional para atravessarmos o próximo momento que envolvam todos, que reúnam na mesma mesa do PSOL ao MBL, que reúnam na mesma mesa do PSDB, do DEM, do ponto de vista político, passando pela rede, passando pelo PSB, que reúnam na mesma mesa OAB, ABI, CNBB, que envolvam todos. Então, a conjuntura e a história impõem a necessidade deste consenso. Numericamente, essa aproximação que o governo está pretendendo, que já fracassou no Collor, fracassou na Dilma, se nesse racha de 100 milhão, especificamente na Câmara, se numericamente é possível se chegar àqueles pedagógicos 171 votos? 171 para eles impedirem. Nós precisaríamos, tanto para o impeachment quanto para a admissibilidade, a autorização para que ele fosse processado, tanto o impeachment quanto para a possibilidade do presidente ser processado, nós precisaríamos de 342 votos. Tanto numa circunstância quanto noutra, nós precisaríamos de 342 votos. Hoje, esses votos, obviamente, com essa aproximação com o Centrão, não tem. Mas, por outro lado, o Bolsonaro também não tem todo o segmento amplíssimo que se costumou chamar Centrão. O líder do MDB na Câmara, recentemente, se manifestou contrário a esse tipo de... O líder do MDB na Câmara se manifestou claramente contrário à aproximação. O PSDB caminha cada vez mais para uma posição de oposição ao governo. O DEM não está todo com o governo, embora alguns setores estejam mais próximos. Então, nós estamos ali no empate. Nem existe uma maioria das forças que são de oposição, mas também não existe uma maioria absoluta dos setores que são o governo. Então, hoje nós não temos os 342. Mas isso é uma construção. Lendo os processos de impeachment anteriores, e aí eu vou falar processos de impeachment, porque seja impeachment, seja acatamento e denúncia, o número é o mesmo. Lendo os processos anteriores, no começo não existia a maioria necessária para afastamento, seja de Collor ou de Dilma.